Salve rapaziada, passando pra avisar aí pra vocês que nós criamos outro discord e tá mano É... e só acessar na descrição rapaziada, o novo discord aí tá... não tem erro tá mano Bora roubar esse carro aqui Tá fechado besta Tá fechado? Tá fechado mas... viu? Mas aqui, aqui pá, é Monster Menu Falou, tchau! Vambora rapaziada, rapaziada, então acessa na descrição aí, pô O nosso novo discord, demorou mano? É... só entrar aí no discord que nós vai tá fazendo o sorteio daqui do Monster Minuta, de um mês Só reagir lá que nós já vai... tá abrindo o negócio pra vocês, tá fazendo a reação E o bot vai sortear automaticamente a pessoa, aí conforme isso ser for sorteado Nós vai ver lá e já vai tá enviando a cape, seria um mês, tá, de Monster Menu Só acessar na descrição rapaziada, se cair o discord de novo, né, cria outro, mano, não tem problema Nem que né, passa o mês inteiro criando discord, pô Não tem problema, né não? Então é isso rapaziada, bora... Explodir essa bosta, esse carro aqui Mas antes eu vou dar um TP aqui rapaziada Deixa eu marcar aqui no mapa Vamos ativar o booster com buzina aqui Minha profissão aqui agora é... Explodir posto Não explodiu essa bosta, então bora continuar aqui rapaziada Como vocês podem ver, tô com o revólver aqui, tá É... vamos puxar uma arma aqui também pelo Monster rapaziada SMG MK2 tá rapaziada, ó, puxando pelo Monster aí, tranquilo Como não tem ninguém aqui na favela aqui Então não dá pra não fazer uma trollagem E o vídeo vai ficando por aí, só um aviso pra vocês tá rapaziada Amanhã tem dois vídeos novos pra vocês no canal, tá Tem dois vídeos novos no canal aí, matando os web bandido aqui no servidor E também um outro vídeo lá no servidor Sky Realizando o sonho de prayer rapaziada Demorou? Então é isso, um forte abraço Fui rapaziada Acessa na descrição aí o nosso Discord Fui rapaziada Fui rapaziada Fui rapaziada Fui rapaziada Fui rapaziada Obrigado.